Chegamos na nossa última atividade de hoje e agora a gente vai fazer arte, mas não é arte de bagunça, tá certo? Nós vamos pedir para a mamãe pegar esse livrinho aqui para a gente, tá vendo? Esse daqui, meus registros de desenho e escrita. Nós vamos pedir para a mamãe abrir para a gente aqui, na página 7. Olha o que está escrito nessa página 7. Este sou eu. Como nós vamos fazer essa atividade aqui? Se alguém tiver um espelho fácil para colocar na frente, para que você possa se ver, para na hora ficar mais fácil de desenhar, é legal. Mas quem não tiver, não tem problema. Lembra ali como que você é, tá certo? Mas se tiver o espelho é melhor ainda e eu sei que todo mundo tem espelho em casa, né? Então, vamos lá. A tia Jana não precisa porque a tia Jana está se vendo aqui no vídeo, então vai ser fácil, tá bom? A tia Jana vai começar a desenhar ela aqui na lousa. E depois a pintura, vamos fazer de tinta? Vamos trabalhar com tinta hoje? Pega o pincel, pega as tintas, que hoje a gente vai trabalhar com tinta na hora da pintura, tá bom? Então, prestem atenção que primeiro a tia Jana vai se desenhar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou me desenhar com a caneta preta, tá? Vamos lá, que a tia Jana não pode passar tinta na lousa, né, gente? Então, vamos lá. Me ajuda aí. Ó, vou começar pelo rosto. Vamos lá, ó. O que que tá faltando aqui no meu rosto? Os meus olhos. E o que mais? Meu nariz. E o que mais? Minha boca. E o que mais? Minha orelha. Minha outra orelha. Minha. E o que que eu tenho aqui na cabeça, gente? A cabeleira. Vamos fazer a cabeleira da tia Jana, ó. Ó, a cabeleira da tia Jana. Não tá ficando muito igualzinho, não, mas tá bom. Ó. Tô com o cabelo mais comprido, né, ó. Ah, e o que que tá faltando ali que eu uso? Os meus óculos. Vamos lá. O meu óculos. Agora tem o que? O meu pescocinho. Ó, a tia Jana vai desenhar só até aqui que é o que tá aparecendo, tá bom? E agora a tia Jana tá com a blusa do colégio, ó. Deixa eu me olhar. Olha, gente, eu tô ficando boa no desenho. Olha só. Aí tem o nome da escola, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Vou por aqui. Aí tem as carinhas do colégio e o nome do colégio. Olha só. Ai, mas o que que tá faltando? Meu braço, gente. Ai, tá faltando meu braço. Vou fazer meu braço assim, ó. Por quê? Porque eu tô aqui pela metade, ó. Porque eu tô aqui na mesa, ó. Olha isso, gente. Não ficou bonito? Olha só, tá parecida. Ai, tia Jana. Então, vocês vão desenhar vocês aqui nesse espacinho, tá bom? Quem tiver o espelho fácil, olha no espelho, pra que vocês se enxerguem, vejam como que é o rostinho de vocês, o cabelo, tá certo? E a pintura a gente vai fazer com tinta, tá legal? Então, um beijo. E essa foi a nossa última atividade de hoje. Descansem bastante, divirtam-se com o papai e a mamãe, tá bom? Beijão e até semana que vem. E aí